Quando chega meu olho tá vermelho e a máscara começou a queimar na nossa cara Olá pessoal, eu sou a Mika, eu sou a Amandis E hoje nós vamos gravar outra masculinha da Mato Verde Hoje a máscara é de chocolate De Nutrela Gente, juro, tá escrito isso Ó, vocês estão de prova Eu até parei pra ler pra ver se era isso mesmo Chocolate e avelã Ela restaura o brilho da pele Muito bom Deixando maciez e revigorada Ai, preciso Isso é o que a quarentena faz com as pessoas, entendeu? Fazer o que, gente? Que nós estamos na ela ainda viver Na ela ainda Estamos tudo meio doido Lembrando que não tem parabéns e não é testada em animais E vamos pro show Ai, Deus, eu tô morrendo de medo, gente Quer ver? Aquele meu medo vai se concretizar Ela tem medo da cor da máscara De ser chocolate, né? Porque a parecia que tá cagada Já não tem um gosto bom Cheiro é de chocolate Ai, ai Ela é marronzinha É É É Hum, o cheiro também é gostoso Não vai te comer também Hum, gente Tem um cheirinho bom Essa é a textura Essa é a textura Assim, é um toddy, né? Parece um toddy Foi feito um toddy Grudenta também Ah, gente Ai, sabe o que tá me lembrando? Argila Ai, nunca tá sem argila na cara Então, acho que tem uma argila dessa cor, meninas Não tem? Põe aí nos comentários Pelo amor de Deus Se tem alguma argila dessa cor Não, o pior que tá passando na pele Eu não sei se tá absorvendo Se tá espalhando Mas não tá ficando a cor Preta Ainda bem, né? Porque o meu É verdade malu, né? Eu não queria, gente Ficar com a cara de cocô Essa é a verdade Hum Eu tô achando que tá ardendo um pouco o meu olho Ai, senhor Minha lumia Você tá ficando dentro do olho? Quase Faltou um pouquinho Ai Gente, socorro Tá ardendo a minha pele Sem zoeira, amiga Tá ardendo a minha pele Deve estar com alergia da nossa Gente, é tardendo a minha pele Aqui assim, ó A minha ainda não tá acontecendo nada Ai, meus cabelos lindos Bom Tá ardendo um pouco a minha pele, gente Aqui assim, ó Não sei se eu tenho alguma sensibilidade Provavelmente Ai Que máscara feia essa Ou se ela é assim mesmo, né? Se ela é arte Se ela Não sei Vai aqui Não tá me falando aqui que é pra arder Só que ela tem uma leve ardência A outra Teve algumas que a gente já utilizou Que ficou geladinha Aquela da Natura também ficou gelado, lembra? Vou botar os cards pra vocês aqui, gente A da Natura fica bem geladinha Terminei, menina Tô bonita Parece chocolate com pimenta É? É, porque dá aquela ardidinha, né? Tá ardendo aqui, ó Tá ardendo? Ah, no mesmo lugar que eu E aqui embaixo também Gente, isso... Tipo, parece um chocolate com pimenta, gente Sabe? Parece que ele tá irritando a pele É Eu tô gostando, meu Será que isso vai dar leite em nós? Pra gente voltar toda pipocada Você já sabe o que for Sério, gente Tá ardendo Socorro Não, e tem que esperar meia hora Com isso aqui na cara Eu não sei se eu vou aguentar Não sei se eu vou aguentar meia hora, não Arde, não arde? Respira Eu acho que deu ruim, gente Tá morrendo de desespero Ai Socorro Respira a bomba Deixa eles negócios de mim Eu acho que não dá pra ficar meia hora Não dá pra ficar meia hora com isso aqui na cara, não Não dá? Mas se der umas duas Provavelmente é o efeito da máscara Gente, a gente vai tentar esperar meia hora O maior tempo possível É, o maior tempo possível A gente vai tentar E a gente volta falando pra vocês o tempo que a gente consiga ficar com elas na cara Isso é o que Deus quiser A gente vai ficar vermelha Ai Socorro A gente vai ficar em pena Tem que se foder A gente já volta Vou esperar Vou chorar um pouco aqui Eu já volto Ai Pausa esse vídeo Voltamos É, gente Ela ardeu um pouquinho Mas depois ela parou Graças a Deus Deu pra aguentar os 30 minutos com ela Nós vamos tirá-la Ficou bem sequinha, ó Pra ver o que vai acontecer Se a gente tá toda empipocada Bom, é daqui pro hospital, né galera Não roda o coronavírus Trata em casa Ai Que pariu Ai, socorro Gente, olha que pior máscara Que a gente já testou Porque o negócio gruda demais Ai, 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 ai Essa é de arroz Grudou Ai Jesus Ai Ai Não, é sério Não dá Não dá Tem que tirar de pouquinho Sério Cancela esse vídeo, pessoal Ai Ai Não Ela realmente Gruda Gruda E arde E gruda Tá saindo tudo As pelo da cara Num nível Nossa Deus Ai Meu cabelo Grudou Essa máscara Essa máscara tinha que vir com um calmante de pele Meu Deus do céu Nossa Fiquei um pouquinho vermelhinha Ah Ah O seu rosto também A bochechinha vermelhinha Vamos lá Ai Na testa Você já tirou o seu da testa Tá mais fácil da testa Do que os do nariz E da cara Da cara Ah Meu do nariz não secou Meu secou Meu não Ai Dá pra ver um Olha Olha A gente Dá pra ver o pelo Aqui Aqui Eu não vou conseguir mostrar Nessa câmera Mas dá pra ver um pelinho branco Quem quiser fazer o buço Usar ela Gente Eu vou tentar mostrar pra vocês É dois em um Arranca o buço Ó Aqui ó O pelo Ó o pelo A mãe chega Tá respirando o fundo Desesperada Ela tá desesperando O que que ela tá me solicitando? Bom Pessoal A impressão que eu tenho É que eu sobrevivi É só essa Dessa máscara É Vamos lá Pontos positivos Temos alguns Sobre essa máscara O cheiro E ela para de herder depois É É Mas O ponto positivo O ponto positivo É Antes de um ponto É depois de um ponto negativo Bem aí depois Então assim Ela tem Demora muito pra parar de herder Ela tem um cheiro muito bom Quando você passa na pele Ela arde Ó Eu tô passando água Só água E eu tô sentindo ela Me queimar Só com a água Tá Gente Então tipo Ela deixou minha pele Muito sensível É Aqui Eu tô passando algodão Com água E eu tô sentindo Restaura o brilho da pele Deixando a macia e revigorada É Restaurou mesmo Viu gente Fez uma formatação completa Aqui na cara Porque É O ponto positivo É que É só o cheiro mesmo Porque Eu tô sentindo herder Meu rosto Ah gente Ó Vamos ver se vocês conseguem ver Vira assim amiga Vira pra lá Ah peraí gente Deixa eu acender uma luzinha aqui Acender uma luz pra vocês verem ver Ó Vira pra lá amiga Ó A pele da mãe ficou com a marca Tá vendo ó Ficou com a marca certinho De onde passou E da onde não passou Ficou marcado Então assim Meninas Não usem essa máscara Resumindo Acho que de todas Que nós testamos aqui No nosso canal É a única Que a gente não tá recomendando Arde muito a cara E Vocês viram né E Pra Puxar É Nós temos um vídeo Da máscara preta Eu vou deixar nos cards Pra vocês Aquele vídeo Rancou bem Mas essa daqui Parecia que Tinha Tinha virado Uma pele só Parecia mesmo Que a gente tava tirando A pele do rosto Então E ela tá me ardendo ainda E ainda tá ardendo O rosto da mãe Ela tirou Eu tirei Eu passei água Deixa eu passar água na minha Pra ver se vai arder Porque a minha parou de arder Gente Graças a Deus Então Eu vou passar um pouquinho de água Pega aqui amiga Um pouco de Algodão Vamos ver se a minha pele Vai arder Quando eu passar água Ou se ela vai ficar de boa Porque ela parou A minha pele foi a primeira Que começou a arder E foi a primeira Que parou A água tá morninha Vamos ver Ela deixou meu rosto sensível Eu acho que essa coisa De restaurar a pele Eu acho que ela fez Bem assim Uma renovação celular mesmo Não gente A minha pele não tá ardendo mais A minha pele parou A minha ficou Ainda não passando água Então assim Pra você que tem a pele Bem sensível Não é recomendado Vai arder E vai arrancar o seu couro Literalmente Vocês viram aí Que eu postei até um pelo mesmo Então Né Boa sorte Gente Pelo amor de Deus Deixa o like Nesse vídeo E compartilha Merece A gente merece né Depois do sufoco Que nós passamos Nesse vídeo É o mínimo Pelo amor de Deus Gente Eu tô com duas caras Beijinho da Mica Até o próximo vídeo E não vai ter máscara Tão cedo nesse canal Tchau Valeu Até a próxima Tchau